E meu filho, o que é que tu vem fazer aqui? Dessa Calypso! Cotuca burra, papai! A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinho e louca por você Não consigo te esquecer Apaixonada Eu errei Vai embora, mulher! Vai que tá certo! É um programa lareado! Vai, lareando, mulher! Vai, bora! Segue! Vai, papai! Parece até conto de fadas Pois assim aconteceu Éramos dois apaixonados Julieta e Romeu Naquela noite encantada Pedia pra lua dos amantes Ilumina-se essa hora Esse amor eterniza Foi maravilhoso Foi num toque de mágica Você desapareceu Você desapareceu Um eclipse maldito O encanto se perdeu O meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar Na madrugada A lua me traiu Fiquei sozinho e louca por você Ah, 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 não consigo te esquecer Ah, 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 apaixonada por você Ah, 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 eu não consigo te esquecer Apaixonada por vocês